De acordo com o novo edital para os ônibus de Curitiba, os motoristas terão que aumentar a sua velocidade. Os carros terão que andar mais depressa. E nessas condições, como é que fica a sinalização para pedestre? Essa esquina aqui, por exemplo, é extremamente perigosa, porque os ônibus articulados se movimentam em dois sentidos. E um ônibus biarticulado, ele não pode simplesmente frear. Ele é obrigado, às vezes até, a atropelar uma pessoa para não matar 50 dentro do ônibus. Então, nós precisamos de uma sinalização para pedestre, de segurança para o pedestre. Porque, do jeito que está, nós vamos vendo... Vamos ver as taxas de atropelamento de acidentes simplesmente aumentando, principalmente no transporte coletivo, nessas esquinas que nem sinalização adequada tem, apesar de terem sido recentemente inauguradas, né? Asfalto novo, tudo bonitinho aí. E o pedestre, hein, gente? É preciso brigar sempre para que ele seja respeitado? Obrigado.